E aí, pessoal, o Café com Luz voltou com força total. Estamos na nova temporada e um dos próximos episódios vai ser com a nossa querida Daniela Migliari. Isso aí, a gente vai conversar um pouco sobre o amor próprio. Amor a si mesmo. Isso, amor a si mesmo, zelo próprio, e como isso pode acontecer com leveza, com doçura, mas com muito foco no Evangelho. Então, pessoal, olha, não percam esse próximo episódio. Vem muita coisa nova por aí e não deixem de assistir o Café com Luz a respeito de o amor a si mesmo, com a Daniela Migliari. Um beijo e até o próximo Café.